Bom, chegou a hora de falarmos sobre o direito do consumidor e a gente traz o advogado e colunista, Dr. Rodrigo, está com a gente, Dr. Rodrigo Valente. Dr., seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a toda Maringá. Nós falamos na segunda-feira passada sobre crianças que são considerados pelo direito, dentro dessa lógica, inclusive, do consumidor, como vulneráveis. As crianças são vulneráveis. Os idosos também estariam entre os mais vulneráveis? Exatamente. Os idosos também são considerados com aquela classificação de hipervulneráveis. Nós podemos dividir a questão de vulnerabilidade em três lotes. O primeiro lote são as crianças, o segundo lote é o homem padrão normal de idade, e o terceiro lote seria os hipervulneráveis, que são aqueles com mais idade, aqueles que devem também ter um cuidado adicional em relação à sua proteção. E eles, muitas vezes, são vítimas dentro do mercado? Exatamente. Hoje, a população envelheceu bastante. Então, aqui no sul do país, média de IBGE de expectativa de vida é de 84 anos. Então, nós temos que tomar uma precaução adicional para acima de 70 anos, que são situações que acabam sendo possibilitado um enfoque maior de consumo e as pessoas não têm tantas informações como outras faixas etárias. Crédito consignado é a área mais delicada? Você foi ao ponto, Ronaldo. Exatamente. Muitas pessoas acabam se utilizando da boa fé das pessoas mais idosas, oferecendo crédito consignado, que são percentuais mais baixos descontados diretamente em sua aposentadoria. E não apenas os aposentados utilizando esse crédito, que na verdade não precisariam, mas também pessoas da própria família que se utilizam daquela aposentadoria do idoso para seu benefício próprio. E aí, como lidar com essa vulnerabilidade do idoso, principalmente no que diz respeito ao crédito consignado, doutor? Bem, tem que sempre tomar muito cuidado. Primeiramente, nós temos que passar informações claras e precisas para o idoso, porque o idoso tem já uma dificuldade de visão na grande maioria das vezes. Então, não pode ter aquelas letras pequenininhas, de modo que ele vai ter uma dificuldade... Exatamente. Um contrato, ele pode ter uma dificuldade de ler e, por vergonha, ele pode pedir, não pedir ajuda para pessoas esclarecerem e acabar assinando aquilo que colocam na frente dele. Depois ele vai acabar sofrendo um problema na parte das suas economias por vários e vários meses. Bom, então, esse é um cuidado que é preciso ter. Os órgãos de defesa do consumidor, a legislação, trazem algum tipo de amparo para esse idoso quando ele, digamos, faz, assina um papel, por exemplo, que não deveria ter assinado? Exatamente. Como eles são considerados hipervulneráveis, há uma proteção adicional. E várias situações, vários projetos e programas voltados para os idosos já estão direcionados para a melhor proteção dele, como, por exemplo, guichês específicos para atendimento dos idosos. Porque não pode ser qualquer guichê, né, Ronaldo? O guichê, ele tem que ser uma pessoa, assim, mais paciente, uma pessoa que consiga explicar com mais clareza porque é uma pessoa que já tem uma deficiência auditiva, um problema um pouco mais de cognição. Então, isso precisa de uma atenção, de um zelo a mais de quem está atendendo e explicando para ele para que possa fazer um devido atendimento. Muito bem. Bom, então, temos que ter um cuidado. A legislação traz o respaldo e as famílias também precisam dar esse suporte, né, doutor Rodrigo? Até para não ter nenhum tipo de problema. Exatamente. A família sempre tem que estar ao lado para verificar se o idoso já não está fazendo alguma coisa que não deveria e comprometendo a sua renda. Porque nós sabemos que nessa idade, aposentadoria, ela não é, não tem a mesma capacidade econômica de quando ele estava em seu pleno vigor físico. Então, por esta razão, qualquer problema que ele tenha financeiro pode perpetuar e pode causar, inclusive, problemas emocionais, depressão, etc. Doutor Rodrigo, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Até a próxima. Esse é o doutor Rodrigo Valente. A gente fica por aqui com essas informações e a gente volta amanhã a partir das 7 horas.